É o DJ, Felipe CWB Cê é louco, hein cachorreira os mares de rua São graus Tão riva e só muda, só bad tá muda, só muda, só muda, só muda, só muda, sol cubirão, só muda, só muda, só muda, só muda, resta vital como se a gente usa são geral, só muda, só muda, só muda, só muda, resta vital Tchau. 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 Tchau.